Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui As perguntas que me faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi Quem me dera que as pessoas que se encontram Se abraçassem como velhos conhecidos Descobrissem que se amam E se unissem na verdade dos amigos E no topo do universo, na bandeira Estaria no infinito iluminada Pela força desse amor Luz verdadeira Dessa paz tão desejada E no topo do universo